Este é o Allianz Parque, estádio Palmeiras aqui em Perdizes, São Paulo, estádio magistral, aqui a área de estacionamento do Parma, é, aqui a Avenida Francisco Matarazzo, em Perdizes, São Paulo, aqui estamos chegando ao Shopping West Plaza, mais à frente, lá na esquina. Hoje é 17 de março, vocês conheceram o Estádio Palmeiras.